Caralho! Nossa, esse negócio matou você de susto, né? Nem de choque, não. Opa, e aí? Eu sou o Yuri. E trazer finalmente um jogo que eu amo muito. Mortal Kombat. Inspiração pra jogar esse jogo foi meu pai. A gente sempre teve uma rivalidade nesse tipo de jogo. Nossa, eu falei tão rápido que nem expliquei. Ó, vou jogar de Tremel, cristalino. Ah, eu to meio de lado assim porque... Esse cabo aqui solta todo. Uma hora ou outra vai dar uns problemas aqui no coisa. Deixa eu ver. Eu não sei porque, mas o modo... Também. Mas esse super difícil assim, ele normalmente aceita os combos do... Tipo, se você começar fazendo combos, eles aceitam. Deve estar. Ah, então o Raptor não aceita isso aí. Tem alguns que se eu fizer esse negócio pra... Olha! Tem alguns que se eu fizer esse negócio pra baixo aí, Eles defendem e não... Conseguem punir, não. Tem uns personagens que é bem rápido. Eu acho que eu vou tentar falar menos pra você concentrar na luta. Vocês vão tomando um pau aqui. Não, não. 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 que isso já foi essa é para primeiro dia acabei de acordar e essa mesmo é agora só que eu falei ele não aceitou e aí 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 e os negócios que você faz aqui já tá pensando no que que você vai fazer depois que o cara defende aí o cara não defende e ferra o seu plano e aí é isso aí é uma pressão tá com ela tô tomando dano o brotar de soprar começa vamos lá tchau reptil e reptiliano qual corvo ali atrás corvo ele tá ligado né o level fez se for moça bonita vai Tá bom, se não for, talvez é ruim. Ih, talvez é ruim. Dá choque! Isso aqui é só pra pro coração voltar ao normal. E você conseguir ganhar. Não acredito, tá escrito lá no Guinness Book. Umas coisas aqui, que eu não sei se eu defendo pra cima ou pra baixo. Esse corpo de cristal do Tremor aí é bom pra caramba. Não sei se o cara tá no meio de um combo. Se interrompe. Soltando a defesa. E ele toma... Ah, sabe logo. Oh my god. Ah, não sei se não foi isso aí. Nossa senhora Aos chichu Legal que o cristal pega fogo Ah é né velho, eu pulei as falas dos anteriores Aí eu falo enquanto eles falam, não dá para ouvir o mesmo jeito Ah, eu ia usar o nosso, nossa senhora Tinha um lugar mesmo Olha só Olha só Nossa Que porra aí O que você está fazendo aí Um Hum 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 legal que os doido quente é azul nossa senhora levei outro que é esse peito nossa senhora eu tenho que mudar esse antiaéreo meu estou só doecido um negócio fracinho aqui o 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